Enigma do Oriente Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva O nosso tema hoje é qual é a real intenção dessa pessoa com você, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber quais são as reais intenções dessa pessoa com você Lembrando a você que é uma tiragem com energia generalizada Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano Opção 1, Santa Bárbara, Nossa Querida Mãe Yansã Opção 2, um pai ou algum Opção 1 e opção 2 são para pessoas que já tiveram algum relacionamento com essa pessoa Opção 3, pai Xangô Opção 4, pai Oxóssi Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá bom? É alguém novo na sua vida Ou pode ser alguém antigo que você nunca tenha tido nenhum tipo de relacionamento Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tudo bem com vocês? Tá bom assim? Vamos na opção 1, a opção da Santa Bárbara Nossa Mãe Yansã Opa, rei oiá Vamos ver aqui Quais são as reais intenções dessa pessoa com você no dia de hoje Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir quais são as intenções dela, tá bom? Lembrando, é uma energia generalizada Se não combinar com a sua realidade Vai para outro montinho Ou faça uma consulta só com a sua energia Entendidos? Então vamos prosseguir para quem escolheu a opção número 1, tá bom? Quero mandar um beijo pro pessoal lá de Recife Pessoal do Belém do Pará Pessoal de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Copacabana Muito obrigado por vocês participarem do canal, pessoal Gratidão total a todos vocês Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like nos vídeos Todo mundo que tem participado do canal Muito obrigado Vamos ver quais são as reais intenções dessa pessoa com você no dia de hoje Tudo bem? Canal Enigma do Oriente, pessoal Canal Enigma do Oriente Gente, quem quer que eu deixe o canal com o logo da Coruja Fala Ou quem prefere a logo nova Fala aí Dê sua opinião Qual das duas logos é melhor? Entre todo mundo que eu opinar Vou escolher uma pessoa Se chegar pelo menos a 30 comentários sobre essa questão Vou escolher uma pessoa pra dar 5 respostas, tá bom? Só deixar a sua opinião na logo Chegando a 20 comentários com esse assunto Com uma opinião Eu vou sortear uma das pessoas pra ganhar 5 respostas, tá bom? Bom, vamos lá pra quem escolheu o montinho número 1 Nosso montinho da nossa querida mãe Ansan Quais são as reais intenções dessa pessoa relacionada a você? Mentaliza a pessoa que você trouxe aqui pra mesa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir quais são as reais intenções dela relacionada a você Esse é o canal Enigma do Oriente Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção da número 1 A opção da nossa querida mãe Ansan Qual a real intenção dessa pessoa com você? Olha, pessoal Essa pessoa aqui, vocês Com certeza vocês estão afastados, tá? A maioria da energia aqui é pra afastamento Lembrando que a opção 1 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vocês estão afastados Essa pessoa está triste Está se sentindo sozinha sem você Sem você ela fica abandonada Está carente Está com remorso Existe uma energia de arrependimento aqui, tá, pessoal? Essa pessoa aqui, o desejo dela A intenção dela é se comunicar com você Pra poder renovar as coisas Pra poder realmente Buscar um equilíbrio dessa situação Porque essa pessoa aqui Ela quer consertar as coisas, tá bom? E eu vejo ela aproveitando a oportunidade Pra ver se conquista você E ela está planejando antes de agir Ela está com muita cautela Ela está pensando direitinho pra poder agir Tem muita paixão por você Está com o coração ferido Não está bem Está nostálgico ou nostálgica Está em sofrimento total, tá, gente? Depois desse afastamento de vocês Essa pessoa não conseguiu se equilibrar mais E você ainda vai saber de algum tipo de notícia ruim Dessa pessoa aí Alguma coisa que possa estar acontecendo com ela aí Ou aconteceu Essa finalização realmente deixou essa pessoa acabada Não tem nem outro cenário aqui, gente Aqui realmente foi uma finalização As pessoas que escolheram esse montinho Estão afastadas realmente Com isso essa pessoa está sentindo muito, entendeu? É uma pessoa que Depois que te perdeu Ela realmente descobriu o seu valor, tá? E o desejo dessa pessoa A intenção dela real É ter um novo início É ter uma nova oportunidade com você Porque há amor aqui Existe amor envolvido nessa relação aqui de vocês, tá? A pessoa lembra muito do que vocês já passaram Essa pessoa, ela deseja voltar pro seu caminho Eu vejo ela com muita consciência do que ela quer Ela entende que você tem todos os atributos Que faz dela uma ser humana melhor E ela entende que você é pessoa Pra se amar Pra ter um relacionamento sério Pra celebrar o amor, entendeu? Uma pessoa que ela quer curar o passado E realmente ela quer se envolver de uma forma melhor Aí vai vir algumas pessoas no comentário Ai, mas já tem cinco meses Tem sete meses Pode ter um ano Se for pra você essa tiragem A pessoa vai voltar Se não for É porque você não é merecedor É porque você Com essa sua crença limitante Você afasta todo mundo de você Entendeu? Se você não acredita na possibilidade Imagina essa pessoa Bom, resumindo Essa pessoa quer voltar pra sua vida Quer uma reconciliação com você, tá? Essa pessoa aqui No momento É uma pessoa Que ela pensa tanto em você Que ela chega a sugar a sua energia, tá? Ela está muito triste E tem muito medo De te perder de vez Eu vejo essa pessoa aqui Hoje Hoje Ela vibrando A energia do recomeço Essa é a real intenção dela É ter um recomeço com você Pra poder colher novamente Tudo que há de melhor Nesse relacionamento entre vocês A pessoa tem sentimentos Essa pessoa gosta de você E ela quer uma oportunidade Pra poder vivenciar Esse amor com você novamente Essa pessoa se afastou De você sentindo o amor, tá? Ela tem sentimentos de verdade Por isso Há esse desejo De uma renovação De um novo ciclo Entre vocês, tá? Mas Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Só com a sua energia Pra saber O que está acontecendo Tudo bem? Ou Vá pro outro montinho Recado do universo Para essa situação aí Novo amor Uma nova pessoa Despertou seus sentimentos românticos É seguro pra você amar Abra o seu coração Para dar e receber A energia do amor Essa pessoa aqui São dois cenários O universo está falando pra você Que ela volta Com uma energia renovada Tá? Ou realmente Vai aparecer uma nova pessoa Na sua vida Se é assim você quiser Tá? Se você quiser seguir Em frente Você vai ter essa possibilidade Você vai ter a possibilidade De escolher Entre essa pessoa Que você trouxe pra mesa E um novo amor Que o universo já falou Que é seguro Você amar Tá? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver A gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá, pessoal? Poucas vagas diárias Tá, então Manda sua mensagem Marca Várias pessoas já fizeram A consulta E gostaram bastante Jogamos búzios Tarô E também baralho cigano Ok? Fazemos Desfazemos Qualquer tipo de magia Qualquer tipo De feitiço Quero mandar Alô pra Minas Gerais Uberlândia Juiz de Fora Belo Horizonte Goiânia Florianópolis Presidente Pludente Campinas Jundiaí Todo mundo Aqui No canal Enigma do Oriente Muito obrigado Por vocês Estarem aqui Com a gente Opção 2 É a opção Do Pai Ogun Pessoal Pra você Que já teve Alguma coisa Com essa pessoa Vamos descobrir Vamos descobrir Agora Qual é a real Intenção Dessa pessoa Com você Mentaliza Essa pessoa Por favor Traz a energia Desse ser humano Pra cá Tá bom? Canal Enigma do Oriente É o canal É o canal Que mais Cresce Quem quer live Deixe no comentário Quem quer live Coloque no comentário Que quer live Vamos interagir Pessoal Quanto mais Você interage Mais eu venho Aqui com vídeos Diferenciados Pra vocês Opção 2 Do nosso querido Pai Ogun Pra quem já Teve alguma coisa Com essa pessoa Qual é a real Intenção Dessa pessoa Com você Mentaliza Por favor Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Vamos ver Qual é a real Intenção Dessa pessoa Com você No dia de hoje Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Vamos ver Aqui Quais são As reais Intenções Dessa pessoa Com você Vamos lá Pra você Que escolheu Opção 2 A opção Do Pai Ogun Quais são As reais Intenções Dessa pessoa Relacionada A você No dia de hoje Mentalizou A pessoa Trouxe A pessoa Pra mesa De jogo Então vamos lá Pessoal Quais são As reais Intenções Dessa pessoa Com você No dia de hoje Firma o pensamento Entre vocês Entre vocês Essa pessoa Pôde ver Realmente O que ela Sente Por você Ela tem Um apego Muito forte Tem um desejo Muito forte Por você Tem muita vontade De te ver Essa pessoa Tem quase Uma obsessão Por você Pensa muito Em você Essas Essas São as reais Intenções Dela Deseja Ir Até você Deseja Resolver Uma situação Com você Com rapidez Porque Está muito Recente Alguma coisa Que aconteceu Entre vocês Alguma coisa Desagradável De novo Essa pessoa Tem muito Apego Por você Está arrependida Por alguma coisa Que fez Eu vejo Essa pessoa Aqui Ela está Com muito Receio De te perder Depois de algum Erro Que ela Cometeu Veja Essa pessoa Querendo Saber Tudo Sobre você Essa pessoa Hoje Está com Mais frieza Depois desse Término Ela está Pensando Muito Em tudo Que aconteceu Houve Uma finalização Houve um Término Aqui Realmente Entre vocês Ela tem Um arrependimento Muito grande Que sabe Que você É uma pessoa Para ter Uma família Para formar Uma família Você é uma Pessoa Para ter Uma estabilidade Você é uma Pessoa Confiável Sendo Que ela Fez alguma Coisa De errado Vejo Ela pedindo Ajuda De pessoas Para tentar Ajudar Vocês A ficarem Se reaproximarem Eu vejo Aqui Essa pessoa Agindo Acreditando Ainda Que tem Possibilidade De conquistar Essa pessoa Aqui Se encontra Muito arrependida Por alguma Coisa Que fez Com você Alguma Coisa Que levou Vocês A terem Uma Finalização Lembrando Você Que vai Decidir O que É Melhor Para Você Mas As cartas Dizem Que a real Intenção Dessa Pessoa Hoje É te pedir Perdão Por alguma Situação Que ela Fez Onde A verdade Vem à luz Ela está Muito Lúcida Sabe Que errou Sabe Que tem Culpa Por isso Que levou Essa Esse Rompimento E o desejo Dela Agora É consertar As coisas E ela Que agir Com rapidez Antes Que você Consiga Ou se envolva Com outra Pessoa Não Combinou Com a sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Qual O recado Do universo Para essa Situação Vamos lá Você Já Conhece O parceiro Romântico Que tanto Procurava Sua Alma Gêmea Sim Esta Pessoa Pode ser Sua Alma Gêmea Bom Pelo Recado Do universo Se você Quiser Perdoar Essa Pessoa Você Tem Que Perdoar De Coração Porque Você Essa Pessoa Tem Uma Ligação Muito Forte Tá Agora Saiba Você Que A Decisão É Você Quem Toma As Cartas Só Estão Te Orientando Dizendo Que Essa Pessoa Está Arrependida Dizendo Toda A Situação Mas Para Você Sim Tomar Uma Decisão A Decisão Que Você Vai Tomar Você É Única Exclusivamente Responsável Por Ela Tá Bom Não Estou Aqui Para Induzir Ninguém Apenas Para Trazer Caminhos Possibilidades E Conhecimentos Não Combinou Com a Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Magia E Especialidade Na Área Amorosa Jogamos Búzios Tarô E Também Baralho Cigano Tá Temos Uma Promoção De Cinco Perguntas Aonde Eu Respondo Via Gravação De Whatsapp Eu Mesmo Que Respondo E Vagas Limitadas Diárias Ok Pessoal Quero mandar Luba Portugal Suécia Suíça Holanda Dinamarca Argentina Paraguai Pessoal do Paraguai Participando Também Muito Obrigado A Vocês Por Fazerem Meu Dia Melhor Ok Opção 3 É a Opção Do Nosso Querido Pai Xangô Para Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa É Uma Amizade Nova Uma Amizade Antiga Alguém Novo Nos Seus Caminhos Quais São As Reais Intenções Dessa Pessoa Relacionada A Você No Dia De Hoje Você Vai Mentalizar A Pessoa E Vamos Descobrir Quais São As Reais Intenções Dela Relacionada A Você Ok Muito Bom Dia Muita Boa Tarde Ou Muita Boa Noite Esse É o Canal Enigma Do Oriente Vamos Vamos Pessoal Quais São As Reais Intenções Dessa Pessoa Em Relação A Você Traz A Energia Dessa Pessoa Pra Cá Pessoal Mentaliza Essa Pessoa Qual São As Reais Intenções Dessa Pessoa Com Você No Dia De Hoje E Vocês Estão Bem Fala Pra Me No Comentário A Sua Cidade O Seu Estado Seu País Seu Nome De Onde Você Está Falando Vamos Na Opção Número 3 A Opção Do Nosso Querido País Xangô Tá Pessoal Quais São As Reais Intenções Dessa Pessoa Que Você Está Conhecendo Ou Desse Amigo Antigo Que Está Se Aproximando De Você O Que Essa Pessoa Está Querendo Quais São As Reais Intenções Traz Energia Dessa Pessoa Pra Cá Mentaliza A Pessoa Por Favor Tá Bom Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal Que Mais Cresce Pessoal Fala Pra Me Qual Das Duas Logos Do Tipo Você Gosta Mais A Da Coruja Ou A Da Pessoa Com Capuz Pra Você Que Escolheu A Opção 3 Você Está Conhecendo Uma Pessoa Tá Ou Você Tem Uma Amizade Antiga Que Você Está Pensando Em Se Pessoal O Que Essa Pessoa Realmente Está Querendo Com Você Presta Atenção Pessoal Esse Ser Humano Aqui O Que Ela Está Querendo Com Você Ela Está Querendo Se Aproximar De Uma Maneira Mas Que Não Consiga Te Assustar Ela Quer Realmente Agir Com Muita Tranquilidade Tá Porque Ela Também Está Com Dúvida Do Que Ela Está Sentindo Falta Clareza Para Ela Ela Está Indecisa Com O Que Ela Está Sentindo Mas Eu Vejo Que Ela Não Vai Conseguir Manter Essa Tranquilidade Por Muito Tempo Eu Vejo Essa Pessoa Aqui Se Jogando Para Você Ela Está Tentando Agir Com Moderação Agindo Com Tranquilidade Mas Ela Não Vai Conseguir Por 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 Eu Vejo Ela Acabou De Se Libertar De Uma Situação Ou Está Se Libertando De Uma Situação Tá Tá Se Desapegando De Uma De Uma Pessoa E Ela Vai Se Jogar Direto Numa Relação Com Você Ela Vai Se Permitir Aqui Ela Está Indecisa Porque Ela Não Queria Nada Com Ninguém Agora Mas Daí Você Chegou De Uma Forma Que Você Está Conseguindo Realmente Fazer Ela Pensar Diferente A Energia Que Ela Está Vibrando É De Viver O Agora Tá É Uma Energia De Se Jogar Sem Pensar Muito Até Mesmo Para Conseguir Esquecer O Para Fazer Isso Tá Gente Para Criar Possibilidade Para Vocês Terem Um Relacionamento Porque Essa Pessoa Entende Aqui Que Você É Uma Pessoa Para Ter Uma Aliança Você É Uma Pessoa Amiga Companheira Leal Honesta E Vejo Realmente As Coisas Fluindo Entre Vocês Essa Pessoa Já Está Começando A Gostar De Você Só Que É Uma Pessoa Orgulhosa Mandona Meio Possessiva Mas Aos Poucos Você Vai Modelando Essa Pessoa Mas Quando Ela Gosta Ela Gosta De Verdade Uma Pessoa Amorosa E Vejo Aqui Que O Melhor Da Vida De Vocês Está Por Vim Você Vai Ter Realmente Momentos Muito Favoráveis Com Essa Pessoa Tá Essa Pessoa E Vão Se Envolver De Uma Maneira Que Vocês Vão Se Desejar Muito Gente Mas Dessa Pessoa Eu Vejo Momentos Felizes Para Vocês Vocês Têm Uma Conexão De Vidas Passadas Por Isso Que Vocês Combinam Tanto E Já Está Havendo Realmente Uma Total Cumplicidade Entre Vocês Eu Vejo Que Essa Pessoa Te Ofertando Amor Se Entregando Arriscando Eu Vejo Momentos Favoráveis Entre Vocês Aqui Eu Posso Te Falar Também Que Essa Pessoa Vai Te Dar Valor Pode Ter Certeza Que Você E Essa Pessoa Vão Ter Uma Transição Que Eu Vejo Os Dois Se Dedicando Uns A Os Outros Tá Bom E Aqui Fala O Seguinte Uma Grande Transformação Na Sua Vida Amorosa Que Vai Favorecer Muito Você E Também Vai Favorecer Bastante Essa Pessoa Muitas Pessoas Que Escolher Esse Montinho As Vezes Acham Que Não Vão Ser Feliz No Amor Que Nada Dê Certo Tal Todas As Relações Anteriores Derem Errado Para Chegar Essa Pessoa Até Você Tá Bom Então Agradeça Por Tudo Que Aconteceu No Seu Passado Que Foi Livramento Recado De Paixão Goa Recado Da Espiritualidade Para Você Conhecendo Se A Medida Que Você Revela Como Você É Você Vai Conquistar Ainda Mais Essa Pessoa Não Finge A Nada Seja Sempre Honesta Ou Honesto E Aqui Suas Orações Afirmações Estão Chamando A Sua Alma Gêmea Como Estou Falando Para Vocês Você Essa Pessoa Tem Uma Ligação Muito Forte Para Muitos Aqui É O Amor Da Sua Vida Claro Que Não Vai Combinar Com Todo Mundo Porque São Muitas Energias Por Isso A Importância De Você Fazer Uma Consulta Só Com A Sua Energia Whatsapp É O 2199 703 7548 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Magia Em Especialidade Na Área Amorosa Jogamos Búzios Tarô E Também Baralho Cigano Tá Bom Opção 4 É Do Nosso Querido Pai Oxosse Pessoal Para Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa É Alguém Novo Ou Alguém Antigo Que Está Vindo Para Sua Vida Querendo Algum Tipo De Envolvimento Mentaliza A Pessoa Por Favor Mentaliza Traz Energia Dessa Pessoa Para Cá Pensa Nessa Pessoa Tá Bom Somos Do Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Para Você Que Pensou No Ser Amado Vamos Ver Que Energia Dele Quais São As Reais Intenções Dessa Pessoa Com Você Mentaliza Essa Pessoa Por Favor Traz Energia Desse Ser Humano Para Cá Já Deixou Seu Like Se inscrevou No Canal Aí Já Ativou O Sininho Obrigado Muito Obrigado Por Você Ajudar O Canal Enigma Do Oriente Já Desde Já Agradeço Que Nosso Querido Pai O Chosse Traga Prosperidade Para Bastante Pessoas Para Todo Mundo Que Está Vendo Esse Vídeo Se Você Está Com Dívida Não Está Com Dívida Se Você Está Com Dívida Que Você Consiga Pagar Se Você Não Está Que Você Consiga Colocar O Seu Projeto Em Ordem Realizações De Sonhos De Objetivos Que Pai O Chosse Traga Para Você Tudo Isso E Saúde Também Que A Chosse Também Dá Saúde Traz Saúde Para A Gente Para Você De Escolher O Número 4 Nosso Querido Pai O Chosse Você Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa O São As Intenções Dessa Pessoa Reais Com Você Qual São As Intenções Reais Desse Ser Humano Com Você Mentaliza Aí Por Favor Traz Energia Dessa Pessoa Para Cá Quais São As Intenções Reais Dessa Pessoa Com Você Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva E Você Quem É Deixa No Comentário Quem É Você Por Favor Opção 4 Opção De Pessoa Qual São As Reais Intenções Dessa Pessoa Com Você Pessoa Essa Pessoa Aqui É Uma Pessoa Que Eu Vejo Que Ela Tem Que Fazer Uma Escolha E Essa Escolha Deixa Essa Pessoa Em Conflito Muitas Pessoas Aqui Pararam De Se Falar Muitas Pessoas Estão Afastadas Você Estava Conhecendo Alguém Se Afastou Ou Alguém Do Seu Passado Que Você Se Afastou Vejo Que Essa Pessoa Aqui Tem Várias Opções Mas Essa Pessoa Só Quer Você Você Que Faz O Coração Dela Ficar Apertado Você Que Faz Ela Ter Medo De Te Perder Sabe Por Que Essa Pessoa Já Está Tendo Sentimento Por Você E A Pessoa Quer Ter Um Final Feliz No Amor Com Você A Pessoa Quer Ter É Uma Pessoa Que Ela Está Buscando Equilíbrio Não Consegue Ficar Afastada De Você Por Muito Tempo Porque Vocês Têm Uma Relação Kármica Vocês Têm Uma Ligação Longe De Você Essa Pessoa Não Fica Bem Mas O Universo Fala Que Vale A Pena Você Lutar Por Essa Pessoa Que Essa Pessoa Te Ama Ela Já Tem Um Sentimento Por Você Você Nunca De Um Amor É Uma Paixão Indo Para Amor Já Só Que Essa Pessoa Que Ela Não Fala É Pessoa Que Guarda Para Ela Entendeu Mas Ela Sim Ela Já Tem Sentimento Por Você Tem Bons Propósitos Para Te Oferecer Tem Bons Planos Relacionados A Você É Uma Pessoa Que Sabe Sabe Que Vai Ter Você Ela Acredita Muito Nisso Por Isso Que Ela É Tão Orgulhosa Por Isso Que Ela Sente Que Ela Pode Te Dar O Melhor Tá E É Claro Vocês Juntos Você Vai Poder Modelar Essa Pessoa Onde Ela Vai Te Tratar Também De Uma Forma Melhor Tá Mais Carinhosa Eu Vejo Que Essa Pessoa Que É Muito Ciumenta Mas Se Vocês Ficarem Juntos Você Consegue Contornar Isso Demonstrando Para Que Ela Pode Confiar Cada Vez Mais Em Você Essa Situação Aqui Vai Ter Um Relacionamento Aqui Tá Gente Eu Vejo Felicidade Eu Vejo Amor Vejo Realizações De Sonhos Alegria Eu Vejo Uma Relação Acontecendo Aqui E Vocês Celebrando Muito 10 Dez Dez Copas É Carta Do Sol Uma Em Cima Outra Embaixo Pessoal A Ligação É Muito Forte Logo Logo Essa Bem Tá Pessoal Essa Pessoa Quer Isso Vai Se Entregar A Você E Você Vai Permitir Presta Atenção Nos Sinais Que Estão Dando Para Você Estenda Sua Energia Alegre O que Que o 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 Vai Ter Tá Viva Sua Vida Amorosa Que Quando Você Ocupar Esse Coração Aí As Coisas Vão Flir Para Você De Uma Forma Bem Melhor Gostaram Essa Foi A tiragem Do Canal Enigma Do Oriente Deixe Seu Coração Deixe Seu Like Se